Grande Deus Deus, eu sou Teu Cumpra em mim toda Tua vontade Grande Deus, eu sou Teu Teu querer é maior que o meu é Outra vez estou aqui Pra Te oferecer louvor Peço a Ti, ó grande Deus Sonda agora o meu coração Faz em mim, ó Deus Um coração como o Teu Faz em mim, ó Pai Tua vontade, pois sou Filho Teu Grande Deus, eu sou Teu Cumpra em mim toda Tua vontade Grande Deus, eu sou Teu Teu querer é maior que o meu é Outra vez estou aqui Pra Te oferecer louvor Peço a Ti, ó grande Deus Sonda agora o meu coração Faz em mim, ó Deus Um coração como o Teu Faz em mim, ó Pai Tua vontade, ó Pai Tua vontade, pois sou Filho Teu Cumpra em mim, ó Pai Tua vontade, ó Pai Tua vontade, ó Deus Tua vontade, ó Deus Tua vontade, ó Deus Santo, santo, eu te adoro, tu és santo, grande Deus, eu sou teu, compra em mim toda tua vontade Grande Deus, eu sou teu, teu querer é maior que o meu eu, grande Deus, eu sou teu, compra em mim toda tua vontade Grande Deus, eu sou teu, teu querer é maior que o meu eu, grande Deus, eu sou teu, compra em mim toda tua vontade Grande, grande Deus, eu sou teu